Fala pessoal, tudo bom? Felipe Arraes aqui pra gravar um vídeo sobre oportunidades pra investir no exterior. Se você é assinante speech, você recebeu um relatório na íntegra falando sobre uma oportunidade particular na renda fixa global e eu queria trazer aqui alguns insights pra que você que está vendo aí no canal do YouTube também fique inteirado e participe dessa oportunidade. Primeiro, eu começaria aqui falando um pouquinho sobre cenário, bem breve, tá? Porque você vai ter outros meios pra se atualizar sobre isso. A gente já tá no meio de um aperto monetário duradouro nos Estados Unidos, já faz tempo que o Banco Central, por lá o Fed, tem subido o juro. O juro saiu do patamar de zero quando a inflação começou a aquecer, aquecer, aquecer. O remédio que manda ali no manual dos banqueiros centrais é subir juro, porque assim a gente desaquece a economia. Com esse desaquecimento, a gente tende a esfriar um pouquinho a inflação. Então é essa tentativa que o Fed tá tentando costurar. O juro saiu de zero pro patamar atual entre 5,5 e 25. Lá nos Estados Unidos, a taxa básica de juros é um intervalo, né? Não é um valor nominal como no Brasil que estamos aqui nos atuais 13,75. Mas então, a taxa básica de juros subiu bastante. Pra uma economia desenvolvida sair de zero e pra mais de 5, isso tem uma certa agressividade, machuca o preço de ativos. Que foi o que aconteceu, 2022 foi um ano terrível pra qualquer case de duration mais longo. O que é o duration? É uma sensibilidade de algum ativo a mudanças na perspectiva futura da taxa de juros. Vamos pegar um exemplo nas ações? Pega aqui um banco, que tem bastante faturamento, maduro, tem uma lucratividade com certa recorrência. Quando o juros sobe, o valuation de um banco não é tão afetado, né? O método clássico de fazer valuation é projetar a receita daquela empresa e descontar por uma taxa apropriada. Quanto maior o juros, maior essa taxinha que você usa pra descontar esses fluxos de caixa. No caso do exemplo do banco, o banco até ganha dinheiro emprestando dinheiro. Então, o juros subindo até beneficia mais ou menos esses fluxos de caixa. Então, o banco é um setor que quando o juros sobe, não machuca muito. Um duration mais curto, uma sensibilidade menor a mudanças de taxas de juros. Agora, pensa uma empresa de tecnologia, que hoje às vezes nem dá lucro, tá desenvolvendo, tá investindo em pesquisa, desenvolvimento. Essa empresa vai começar a faturar daqui a alguns anos, vai dar lucro mais pra frente. Quando você aumenta essa taxa de desconto, você machuca com muito mais intensidade o preço das ações dessa empresa. Então, cases mais de tecnologia, empresas mais ligadas à tecnologia, são cases de duration mais longo. Olha o que aconteceu com a performance ali do índice Nasdaq no ano passado. Índice Nasdaq é composto, em sua maioria, por empresas ligadas ali à tecnologia. Índice Nasdaq caiu de maneira muito mais acentuada do que um índice mais tradicional dos Estados Unidos. Tudo bem, entendemos esse conceito. De qualquer maneira, a gente tem essa relação de quando o juros sobe, isso impacta na veia preços de ativos no presente. Vamos entender como isso se aplica à renda fixa. Aqui no Brasil, a gente é um país onde diversas dívidas são pós-fixadas. Coloca dinheiro no Tesouro Selic hoje, esse dinheiro corrige todos os dias pelo valor da taxa de juros vigente, proporcional a um dia. Então, isso é uma beleza pra uma reservinha de emergência, né? Você deixar o dinheiro que vai se apreciando sem risco. Lá fora é mais difícil. A maior parte dos títulos, seja emitido pelo governo ou pelas empresas, esses títulos são de natureza pré-fixada. Ou seja, a gente define na largada o quanto que uma empresa ou um governo vai ter que te pagar pra honrar com esse compromisso dessa dívida. Então, eu posso comprar uma dívida com governo norte-americano, com vencimento pra 10 anos e receber, vamos supor aqui, 2% ao ano. Se eu carregar até o vencimento, é isso que eu vou receber. Agora, se a taxa básica de juros, ela é meio que uma régua pra definição, você sabe disso, né? Quando o juro chegou a 2% aqui no Brasil depois da pandemia, se você fosse fazer um financiamento imobiliário, você ia encontrar a determinadas taxas. Agora que a Selic tá quase em 14%, vai olhar quanto tá o financiamento imobiliário. O juro meio que pauta preços de mercado, preços de renda fixa, negociados ali naquele momento. Então, quando o juro nos Estados Unidos era zero, a gente podia encontrar um título do Tesouro com vencimento em 10 anos, pagando ali, grosso modo, 2%. Quando o juro vai pra 5,25, o juro de curto prazo, definido pelo FED, você ajusta toda a curva de juros. Aí, poxa, se o juro hoje de curto prazo tá em 5, será que eu quero financiar o governo pra 10 anos e receber 2? Não, não quero. Então, hoje eu compro um título de 10 anos, se ele me pagar mais do que 5, aí eu topo. E a pessoa que comprou lá atrás, então? Que comprou esse título com valor combinado de 2%, esse título tem que desvalorizar. Esse é um pouco da dinâmica de marcação a mercado, mark to market. Vou até trazer um desenhinho pra gente começar a usar esse meu tablet interativo, vou colocar aqui o MTM, o mark to market. Vamos supor, então, que eu tenha comprado um título pra 10 anos, tem aqui, ó, meu eixo, o ano 1, o ano 10, eu tenha comprado um título aqui que vai me pagar 2% ao ano. E aí, agora que os juros subiram, eu posso comprar um título de mesma duração, 10 anos, só que agora, ele tá me oferecendo aqui, por exemplo, 5%. Poxa, quem estava carregando este primeiro título aqui, hoje vai ver uma desvalorização no valor nominal desse investimento, porque existe no mercado preços melhores sendo praticados. Isso faz com que exista uma relação inversa entre preço e a taxa oferecido por um título de reina fixa. Nesse momento, pra fazer um ajuste, esse título de cima aqui, que eu fiz a setinha, ele tem o cupom de juros ajustado pra cima. E a contrapartida disso é que o valor nominal dele precisa cair. Então, tem, ó, uma relação inversa entre o preço de um título e o percentual pago. É uma relação inversa aqui, ó. Ou seja, quando os juros sobem, o preço de um ativo de reina fixa tende a cair e o cupom prometido de juros tende a subir. Estabelecendo essa regrinha aqui, você tendo compreendido isso muito bem, isso facilita entender a nossa oportunidade que estamos diante. Como eu falei, o juros subiu tremendamente. E agora, a gente consegue comprar ativos de renda fixa global que estão com uma rentabilidade encomendada muito atrativa pra frente. E com pouco risco. Vamos dar um exemplo. Você tem aquela escala de risco de crédito, né? Quanto maior o risco de uma empresa, um governo, te dar um calote e não pagar, eu deveria exigir um prêmio maior, né? Poxa, se eu tenho mais risco, eu quero mais retorno pra compensar esse risco, correto? High yield é uma categoria de empresas um pouco mais arriscadas. Tem um risco de calote um pouco maior. Dois anos atrás, a gente encontrava algumas empresas desse espectro high yield, mais arriscadas, pagando ali, mais ou menos, uns 5% em dólar ao ano. Hoje, a gente compra títulos de empresas gigantescas, com altíssima qualidade e baixíssimo risco de calote, pagando os mesmos 5% ou mais. Isso quer dizer que a gente não precisa colocar tanto a mão no lixo, vamos brincar dessa maneira, pra ter um cupom gordo de retornos. Essa é a oportunidade que se desenha. E mais, como esses títulos têm essa relação de preço em relação à mudança no juro, a gente falou de marcação ao mercado. Hoje, a gente tem um movimento que o juro saiu do patamar de 0%, foi subindo até os atuais 5%, lembra que é um intervalo que eu falei, né? 5,25, o que é muito pra um país desenvolvido. E pode ser que ele suba um pouco mais mesmo. Só que o mercado, ele antecipa tendências. A gente não pode esperar o juro realmente parar de subir ou começar a ser cortado, pra que a gente se posicione. Que quando chegou a última reunião e o Fed definiu que ele ia pausar a subida de juros por pouco tempo, pra se permitir olhar dados de inflação, averiguar melhor o que tá acontecendo com a economia, pra eventualmente na próxima reunião do Fed ele poder deliberar com um pouco mais de certeza. Mas vamos deixar claro que ele meio que já deixou encomendada. Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, ele disse que seria ali prudente mais umas duas altas de juros ainda esse ano. O mercado ainda decidindo se acredita, porque a expectativa de inflação já tá cedendo. Então pra muita gente, o Fed não precisa subir mais duas vezes, talvez suba mais uma. E aí, quando não tem esse consenso, a gente tem uma oportunidade aberta. Porque se já tivesse ficado claro pra todo o mercado que o Fed vai realmente parar agora de subir os juros e eventualmente já cortar esse ano, os preços dos ativos andam na frente. Em certa medida isso já aconteceu. A gente já tá num ano onde a gente já teve espaço pra alguns títulos de renda fixa já estarem rendendo e trazendo ali um agradinho pra carteira de quem tá posicionado. Eu digo isso, pessoal, que eu vou fazer até aqui embaixo. Que o juro tá aqui, né, no patamar de 5. Saiu do 0, 0%, tá no patamar de 5%. Pode até ser que esse juro suba mais um pouco. Vou até colocar numa outra cor aqui. Pode até ser que ele continue subindo. Mas a gente tá muito próximo do ponto de inflexão. É difícil a gente esperar o momento exato, que é aqui, ó, onde o Fed começa de fato a cortar o juro. Nesse momento os preços dos ativos já andaram antes, diante dessa antecipação da expectativa que eu comentei com vocês. Então a gente acha que a gente já deixou o pior pra trás. A maior parte do ajuste de juros lá fora já foi feito. Já machucou. A gente teve o pior ano pra uma carteira 60-40, que é uma carteira 60% de ações, 40% de renda fixa. Ano passado foi o pior ano pra essa carteira, desde 1929. Então já machucou. O ponto de entrada é interessante a nível de preço. A nível de gordura de juros, também extremamente interessante. Com esse aditivo que eu comentei agora há pouco, que a gente pode comprar esse potencial de retorno sem precisar tomar risco demais. Mas comprando títulos públicos norte-americanos, comprando ativos de crédito de empresas gigantescas, como JP Morgan, Citibank, grandes bancos bem estabelecidos nos Estados Unidos. Pode ser, sim, que antes de começar a melhorar e o juro de fato ser cortado, que quando esse juro cortar, esse efeito de marcação ao mercado que eu contei pra vocês, vai impulsionar em muito o preço dos ativos. Pode ser que daqui até aqui, a gente veja ainda uma piora de preços. Mas a gente não tá aqui procurando acertar o bum bum da mosca. O ponto exato, porque fazer esse timing é muito difícil. E a gente, às vezes, acaba deixando parte da oportunidade. Porque quando chegar aqui, vai, vamos dar mais um exemplo. Chegar aqui, nesse risquinho que eu fiz. Pode ser que aqui o mercado já esteja antecipando que o FED vai subir mais uma vez e a partir daí é corte. Se o mercado chegar a essa conclusão, os preços já vão andar. Então a gente precisa começar a montar nossa carteira global, abrindo um espacinho, porque muita gente investe no exterior, mas só pensa nas ações. As ações vão estar lá, vão continuar preservadas. Mas abrir um espacinho pra renda fixa global eu acho muito interessante. Ah, qual o tamanho, Arraes? Vamos falar agora mais da parte de implementação. Vamos pensar numa pizza. Defina o tamanho da sua carteira global. O quanto que a sua fatia no exterior vai representar do todo. Defina isso. Eu costumo dizer que entre 17% e 20% é um ótimo valor pra você começar a montar uma carteira. Então você separa um bolsão de 17% a 20% do total do seu patrimônio que você tem pra investir e separa pra montar uma carteirinha no exterior. Dessa carteirinha que você separou pra montar lá fora, eu gosto de algo assim. 50% ações, perdoem minha letra horrível, né? Ações. 15% de REITs, que são investimentos imobiliários globais. São os primos gringos dos fundos imobiliários. E a fatia restante de 35% em renda fixa global. Essa é uma boa distribuição pra vocês irem pensando, planejando. E pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou te dar duas diquinhas de recomendação pra você rechear essa fatia de renda fixa global. Eu vou te dar os dois ativos mais seguros que vão formar o alicerce aqui dessa carteira global. Eu montei pros meus assinantes aqui quatro ativos. Esses dois que são o alicerce, um de crédito corporativo, que tem uma duration um pouco maior. Lembra o conceito de duration que eu falei no comecinho aqui da aula? Maior sensibilidade, então quando esse juro começar a cortar, provavelmente entregue uma rentabilidade mais relevante. E um dedinho do high yield. Lembra que eu falei do high yield, que é o crédito ter um risco um pouco maior? Em uma quantidade moderada, ele pode trazer excelentes ganhos em ciclos de corte de juros. Então eu vou deixar aqui a primeira recomendação, que é o SDB11, que é um ETF listado aqui no Brasil, que vai comprar uma composição mais ou menos assim. 70% títulos públicos dos Estados Unidos e uns 30% aproximadamente, né? O restante desse ETF fica em crédito privado, títulos de empresas, também nos Estados Unidos. Então um único ETF que você compra aqui no home broker do Brasil mesmo, você vai ter já uma cesta com títulos públicos e títulos corporativos. Já vai ter bastante diversificação. O outro ativo que você pode usar, e aí em menor proporção, Estados Unidos é a maior economia do mundo, o mercado de renda fixa norte-americano é o maior mercado de renda fixa do mundo. Então a gente concentra normalmente mais nos Estados Unidos, normalmente. Tanto nas ações como no imobiliário, a gente sempre tem mais Estados Unidos em relação a todo o resto. Então o SDB11 obviamente tem que ser maior do que a outra opção que eu vou trazer pra vocês, que é BNDX11. O que é o BNDX11? Praticamente a mesma coisa, uma composição entre títulos públicos e privados, só que do mundo, menos Estados Unidos. Porque aí não tem sobreposição. Eu coloco um SDB11 aqui, que vai ter títulos públicos e privados norte-americanos, e eu completo com títulos públicos e privados do mundo inteiro, sem Estados Unidos. De forma que essa duplinha forma um belo recheio da sua fatia global. E você já tem ali um posicionamento, numa grande oportunidade, sem precisar tomar muito risco. E um adicional, esses ativos são dolarizados. Então você vai começar a criar poder aquisitivo numa moeda forte. E pra isso, como eu sei e é normal, a gente tende a querer escolher os melhores momentos do dólar pra comprar. O que é extremamente difícil. Então não fica arbitrando o momento do dólar, tá? Ah, ele tá mais barato, tá mais caro? A gente não sabe. É muito difícil. Eu também cubro fundos de investimento, falo com especialistas em câmbio toda semana, e eu vejo consistentemente previsões erradas. Porque é muito difícil. Pode ter um monte de dados macroeconômicos apontando pra um lado, aí vem uma declaração política no lado contrário, e aí faz o dólar disparar. É muito difícil acertar cotação justa, pra onde o dólar vai. Então invista com consistência. Defina o tamanho da sua carteira global. Defina dentro dessa carteira global o quanto você quer ter em ações globais, renda fixa global, imobiliário global. Compre os ativos e vá investindo todos os meses. Dentro da sua possibilidade. Ah, eu não consigo investir todo mês. Tente criar um modo de investir com recorrência, não precisa ser mensalmente, mas quanto mais frequência de aporte, melhor. E invista sempre. Independentemente do dólar estar 4.8, 5, 5.1, isso ao longo do tempo vai ser diluído. Com milhares de aportes que você faça ao longo de uma jornada de investidor, você ter comprado um pouco mais caro, um pouco mais barato, vai ser muito pouco relevante. O mais importante é a sua alocação estar bem montada, os ativos que você compra serem de qualidade, serem os ativos certos pra aquele momento do ciclo, que aí você com certeza vai capturar bons retornos. Então entreguei aqui duas recomendaçõezinhas pra você não sair de mãos vazias, mas obviamente deixo o convite pra vocês conhecerem mais de perto o nosso trabalho aqui na Speed, pra pegar uma carteira de renda fixa global ainda mais completa, e obviamente encher o bolso de dinheiro. Imagino que seja o objetivo de todo mundo aqui. Então é isso, pessoal. Soltei alguns conceitos mais difíceis, tentei aqui ser dinâmico, duration, marcação ao mercado. Se você ainda ficou com dúvida, manda aqui sua pergunta nos comentários, ou me chama lá no Instagram, que eu sempre tô batendo um papo com os seguidores por lá. Meu Instagram é arroba felipearraes. Me segue lá e a gente continua essa caminhada juntos. Um grande abraço e até mais.